Olá, eu sou o Vinícius do Casal Partiu, hoje eu estou aqui em Istambul, na Turquia, e a gente vai ter a oportunidade de fazer uma entrevista com a Michele. A Michele é uma brasileira que já vive aqui há muitos anos e tem a oportunidade de receber vários brasileiros e turistas do mundo inteiro para conhecer a cidade de uma maneira muito especial e muito personalizada. Então eu vou pedir à Michele que ela se apresente para nós. Oi, eu sou a Michele, estou aqui com o Vinícius para a gente conversar um pouco sobre a Turistambul. Eu moro em Istambul faz oito anos já e desde o início, desde que mudei para cá, eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de descobrir lugares. Quando eu cheguei aqui, com essa cidade fantástica que é a Istambul, a primeira coisa foi descobrir a cidade. E fui descobrindo, fui fazendo amizades com os amigos que eu já tinha, com os amigos do meu marido, e a partir deles eu fui aprendendo a me localizar na cidade. Aí começaram a chegar as visitas, os amigos, e eu mostrava a cidade para eles, familiares, depois começaram amigos de amigos e assim por diante. E eu cada vez mostrava mais a cidade, ia conhecendo também um pouco mais dela, até que as pessoas começaram a mandar e-mails, olha, tem um amigo indo para aí, você pode ajudar ele a jantar, onde que dá dica e tal de compras. Eu fui com prazer ajudando as pessoas, até que isso começou a virar uma ideia de trabalho, uma ideia de ajudar as pessoas a conhecer Istambul. Então, eu criei a Turistambul, que é uma agência com estilo concierge, que te ajuda desde conhecer os pontos turísticos até os lugares locais que a gente frequenta, restaurante, shopping e tudo mais. É assim que começou. Você sabe que eu e a Pathy, nos últimos dias, a gente teve muito contato aqui com a Michelle, porque a Pathy também estava fazendo toda uma série de sessões de fotos com ela, e a gente foi aprendendo mais sobre o trabalho dela. E uma das coisas que ficou mais claro para a gente, é que dá a sensação de que o trabalho dela não mudou em relação ao que ela fazia antes, quando vinham os amigos, porque de tudo que a gente percebeu, parece que é como se ela continuasse a receber os amigos. E talvez esse seja o grande diferencial da agência, pelo que a gente pôde entender até o momento. Eu queria que a Michelle falasse um pouco desse assunto também. Então, é verdade. Hoje em dia, o meu trabalho não mudou muito, desde a época que eu trazia, que eu levava os meus amigos para passear. Por quê? Porque quando chegava um amigo meu, por exemplo, estava aqui dois dias, três dias, vou estar em Istambul dois dias. Eu sabia o que eu teria que mostrar para essa pessoa, para esse meu amigo em dois dias. Mesquita Azul, a Santa Sofia, o Palácio, coisas que realmente você precisa ver quando você está em Istambul pela primeira vez. E como eu estava, acompanhava o meu amigo, e eu sabia, eu gosto de ir naquele lugar, a gente está perto de tal localização, vamos almoçar lá, porque eu sei desse restaurante. Então, eu continuo, na verdade, fazendo isso. Ou tem essa loja que vende bolsas bárbaras, eu também compro lá, eu compro coisas para a minha casa, eu compro tapete nesse lugar, vamos lá, eu te apresento o dono. Eu continuo fazendo a mesma coisa, porque eu quero, eu sou brasileira, e eu gosto de cuidar dos meus brasileiros. Eu não atendo só brasileiros, agora eu atendo pessoas do mundo todo. Mas eu gosto de cuidar do meu cliente, e eu intercalo esse meu dia a dia, mais ou menos, com o tour. Por exemplo, tem a Bienal acontecendo em Istambul, ou Fashion Week, por exemplo. Se eu acho que tem a ver com a pessoa, que eu estou fazendo o tour, eu incorporo isso no tour, eu ofereço para ela. Já levei cliente meu para a festa de aniversário, de amigo, para a abertura de restaurante, coquetéis, porque teve a ver. Fashion Week, por exemplo, teve muito a ver. Então, eu continuo incorporando isso, eu acho isso um diferencial, é como se eles fossem meus amigos, e a gente está nesse dia a dia juntos. Então, é claro que eu controlo o que eles precisam ver, o que é necessário, mas se um restaurante tem uma vista maravilhosa, mas não tem a comida que eu acho que o meu cliente vai curtir, a gente vai lá, olha a vista, tira as fotos, toma um café e vai para outro lugar. Eu espero que eles aproveitem o máximo de Istambul, como um local e como um turista. É, a questão que me deixou curioso a respeito do que a Michelle falou, é que me parece que é bem desafiador, você toda hora está recebendo pessoas diferentes, diferentes e como é que você faz para identificar o que vai ser bom para um grupo, para certas pessoas, não vai ser bom para outras, porque cada pessoa tem o seu estilo, sei lá, de repente se eu estivesse vindo para cá, talvez a questão da Fashion Week, por exemplo, não seria muito o meu lance, mas de repente é totalmente o lance de outra pessoa. O desafio que eu queria saber com a Michelle é como é que faz para identificar isso. No início do Turista Istambul, eu baseava na minha própria opinião, em mim mesma, essa história de viajar, porque eu já viajei muito, já fui turista também, e sei o que a pessoa precisa ver em Istambul. Então eu baseava mais ou menos o que eu preciso mostrar, quanto tempo a pessoa tem, e depois, claro, com a experiência de tantas pessoas, de tantos tours, nesse tempo todo, eu fui aprendendo até com os meus clientes, que viraram amigos, que as pessoas, na verdade, elas são muito parecidas. Óbvio, eu vou para Istambul, o que eu preciso ver? Eu preciso ver o clássico, mas dentro desse parecidas, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira de ser. Então, foi acontecendo naturalmente que quando eu encontrava as pessoas, eu busco elas no lobby do hotel, a gente tem aqueles 5, 10 minutinhos de conversa, e ali eu consigo já entender um pouco o propósito da pessoa. Claro que começa lá no e-mail, quando a gente conversa por e-mail, organiza o tour, você tem quantos dias, eu tenho um dia, eu tenho dois dias, eu estou com a minha família, eu estou sozinha, ou é um casal, ou são só meninas. Então eu vou lá, são meninas, vão querer sair, curtir a noite, vejo o restaurante badalado, se a família, querem ficar a noite em casa, querem sair, tem que fazer coisas para os filhos curtirem também, que a criança também tem que curtir. Eu já pergunto de manhã, já vou conhecendo a pessoa, se ela quer fazer um tour. Tem gente que gosta de fazer uma coisa mais rápida, não quer se ater muito à comida, a um almoço demorado, tem gente que adora degustar as comidas diferentes. Então, eu tento englobar tudo isso para que a pessoa saia satisfeita da sua maneira. A história da Michelle, na verdade, é bem curiosa, porque ela tinha contado para a gente que bem no iniciozinho, quando ela chegou em Istambul, no fundo, ela não morreu de amores assim pela cidade no primeiro momento, ela até não gostou muito bem no comecinho, e aos poucos, ela foi se encantando pela cidade, foi gostando mais, e aí começou a ver essa questão de vir outras pessoas. É muito interessante ver como ela saiu dessa situação de não ter esses amores pela cidade para uma situação de gostar tanto, e o negócio dela com o turismo se desenvolveu a tal ponto que, se eu bem entendi, Michelle, até mesmo hoje não se restringe, por exemplo, a levar turistas, por exemplo, para um tour. Pelo que eu entendi, a agência já cresceu e faz muito mais do que isso, não é verdade? Pois é, Vinícius, essa história é engraçada até. No início, quando eu cheguei aqui, vindo dos Estados Unidos, eu tive um grande choque cultural, e tive dificuldade realmente em me adaptar. Não gostava mesmo da cidade, falava abertamente para as pessoas. Depois disso, quando eu comecei a descobrir realmente Istambul, comecei a gostar da cidade e, simultaneamente, começou o meu trabalho. Além de eu lidar com brasileiros, que, assim, foi super gratificante, o trabalho começou a me fazer gostar mais e mais dessa cidade e hoje eu sou apaixonada por Istambul. Então, é interessante mesmo essa história, muitos me perguntam isso. E, claro, também a companhia cresceu, a Turistambul, a marca Turistambul cresceu e de uma agência, Boutique, com o Sierge, ela virou agora uma agência que atende operadores no Brasil, atende agências. Eu continuo, porque eu nunca quero parar de atender as pessoas, os meus turistas privados, que eu dou, na verdade, prioridade para eles. Foi assim que eu comecei, eu não vou deixar deixar disso de lado. Mas eu tenho uma equipe hoje, grande, que toma conta dessas, dos tours maiores, não só em Istambul, o nome é Turistambul, porque ela começou assim quando ia em Istambul, mas a Turistambul opera na Turquia inteira. A gente faz viagens à Capadócia, todos os serviços, às vezes de transfer, hotéis, roteiros, tours regulares, com tours grandes, com 40, 50 pessoas, etc. E fazemos o mesmo serviço, com a mesma qualidade para grupos menores. Nesse ano de 2014, a nossa grande novidade da Tour Istambul é o Tour Futebol. A Turquia é um país fanático por futebol, tanto quanto, ou mais, até que o Brasil. Os meus turistas já experimentaram isso, vendo isso aqui na Turquia, que eles são fanáticos por futebol, é o esporte nacional. Os jogos são muito interessantes, tem jogos de campeonato, aqui de final de campeonato, são, atraem a Europa toda, os europeus gostam muito de vir para cá. Então, a gente criou esse Tour Futebol. A gente tem uma equipe jovem, que faz essa parte, que leva os nossos clientes aos jogos, passando por um barzinho local, tomando uma cervejinha, comendo um aperitivo, indo ao jogo. E existem vários tipos de ingresso, desde a cadeira, normal, até o camarote, com tudo incluído. a gente está oferecendo mais esse tipo de serviço aos nossos clientes. Normalmente, a mulher gosta muito do shopping, o marido ficava sem essa experiência em Istambul. Então, agora a gente está providenciando essa experiência também, que um jogo de futebol na Turquia é inesquecível, com certeza. A verdade é que eu e a Pathy, a gente, nesse processo de ter saído de casa e estar viajando esse tempo todo, a verdade seja dito, a gente não faz tanto turismo assim. E a gente mesmo acaba que raramente chega ao ponto de fazer um tour. Então, embora a gente perceba que o trabalho da Michelle é excepcional para um turista, às vezes eu acho que tem gente, e às vezes até mesmo nós, nos perguntamos, mas por quê? Qual é exatamente a motivação de fazer um tour? Porque você pode ficar pensando assim, mas de repente eu poderia fazer isso sozinho, eu posso pegar, me planejar, posso ir nos lugares, e para ser sincero, muitas das vezes é o que a gente faz mesmo. Então, uma pergunta que eu teria para a Michelle é isso, o que que torna interessante a pessoa vir, mas não simplesmente vir por conta própria, mas de fato contratar um tour e usar todo o apoio que ela pode fornecer aqui? Olha Vinícius, eu entendo a sua pergunta, acredito que a pessoa possa sim passear sozinha em Istambul, agora existem certos desafios, o primeiro, a língua, mesmo a gente estando na Europa, aqui não se fala inglês, fala-se, mas não em todo lugar, já é um desafio para quem não fala turco, como a maioria acredita, dos brasileiros. Outro desafio é o transporte, a beleza da Turquia, de Istambul, está nesse caos, nessa loucura, nessa mistura de povo, são 17 milhões de habitantes numa cidade caótica, mas maravilhosa, então essa coisa histórica, ou seja, o metrô não atinge todos os lugares da cidade, porque é inviável a escavação. Então já o desafio de transporte é um, o táxi nem sempre é muito recomendável aqui, existem exceções, mas a gente não recomenda o taxista nem para os locais, porque eles, infelizmente, tiram vantagem da gente também. Então são desafios assim diários que não otimizam o tempo, o uso do guia otimiza o tempo da pessoa, se você tem três dias em Istambul, você vai querer fazer o máximo possível. Então, tendo alguém que já pensou em tudo isso para você, aonde ir, aonde comer, utilizar os lugares, por exemplo, o trânsito, esqueci, outro desafio enorme de Istambul é o trânsito. Tanto quanto, ou, já ouvi de alguns clientes mais que São Paulo, o trânsito é caótico, e na hora do trânsito é impossível se locomover de um ponto A a B. Então a gente tem que saber quais lugares visitar e em quais horas. isso é muito importante para você desfrutar Istambul. São alguns pontos que, tendo um guia, você não tem que pensar. Você viaja mais relaxado, você não tem que pensar nisso, não tem que pensar onde comer, como achar, você vai aproveitando a sua viagem. E, normalmente, um dia, dois dias de tour, eu sempre deixo o meu cliente como o terceiro, o quarto dia garantido. Doutor, as dicas do que faltou, do que ver, se a pessoa só quer fazer o dia de tour, não tem problema, depois eu aconselho o que elas têm que fazer, aconselho onde tem que jantar. Então, por essas razões, aconselho um guia. Istambul está na Europa, mas não esqueçam que se Istambul não tivesse esse caos maravilhoso, seria qualquer outra cidade europeia. Mas não, essa maravilha do Oriente e Ocidente juntos. É, isso tudo que a Michelle falou é bem verdade mesmo. Eu confesso que eu, na maior parte do tempo, a gente, eu e a Pathy, a gente não chega a usar um serviço de tour, mas, por outro lado, eu faço muita pesquisa antes de ir visitar qualquer lugar. Isso consome muito tempo, mas muito, 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 muito tempo. Às vezes, são dias inteiros que eu passo pesquisando tudo quanto é tipo de coisa. E, bom, eu tenho que levar, eu tenho que admitir que, às vezes, mesmo assim, não fica o ideal. Talvez, se a gente, às vezes, adotasse um serviço de tour, de repente, seria melhor, pelo menos, quando a gente realmente está afim de fazer um programa mais turístico, conhecer melhor certos aspectos e tudo mais. E eu acho que, pensando no caso, como brasileiro, no caso do que a Michelle oferece, tem um detalhe adicional, que é a própria questão da língua, né? Se você parar para pensar, quer dizer, o brasileiro que vem aqui e é atendido pela Michelle vai ser português o tempo todo. Então, às vezes, pode ser que, num grupo, você até tem uma pessoa que, de repente, fala inglês, mas, de repente, outras pessoas no grupo não falam e aquilo começa a limitar um pouco mais. E aí, com a Michelle, obviamente, não vai ter problema, porque vai ser tudo em português. e tem também até um aspecto que ela não comentou, mas a gente, hoje mesmo, a gente vivenciou isso, que é o aspecto de conhecer, às vezes, determinados locais que são locais frequentados pelas pessoas que moram ali, mas que, às vezes, não fariam parte de um programa turístico e, de repente, dependendo do que você esteja procurando aqui, possa fazer parte do tour que você, de repente, vai fazer com ela. Então, hoje, por exemplo, a gente conheceu um lugar chamado Bebek, um lugar lindo, que falam até que é como se fosse a Leblon aqui de Istambul e eu confesso que é um lugar que, embora a gente já esteja aqui há dois meses dessa vez, já tenha ficado aqui dois meses o ano passado, a gente nunca tinha ido lá e foi uma grande surpresa para a gente porque a Michelle levou a gente lá, a gente tinha um encontro lá e tudo mais e foi muito bacana ter tido essa oportunidade de conhecer o lugar. Então, realmente, eu entendo perfeitamente isso e, claro, eu e a Pathy, a gente está viajando o tempo todo, então, digamos, a gente, levar mais tempo em algum lugar, até mesmo para fazer as coisas e não ser o tempo tão otimizado, de repente, não é tão grave assim, mas, às vezes, para alguém que vem aqui e tem férias, algo, um tempo mais limitado ou, às vezes, está vindo em um período de um feriadão, alguma coisa assim, vale a pena, obviamente, otimizar esse tempo e aí faz total sentido, realmente, esse trabalho junto de um tour. bom, a gente, o casal partiu, confesso que a gente, na maior parte do tempo, inclusive, até a gente já explicou isso outras vezes, a gente, na maior parte do tempo, não está fazendo turismo, a gente está, simplesmente, vivendo o nosso dia a dia, na cidade que a gente está no momento e tudo mais, porém, é claro que tem muita gente que tem interesse pela Turquia e por Istambul, em particular, pela própria questão de, sim, de fazer uma visita, de fazer o turismo, então, a gente quis, dessa vez, nesse vídeo, trazer um pouco desse aspecto também, de como fazer o turismo aqui e a gente teve essa oportunidade incrível nessa última estadia nossa aqui em Istambul de conhecer a Michele, a gente teve a oportunidade de estar com ela vários dias e a gente viu que o trabalho que ela faz é muito legal e por isso a gente resolveu trazê-la para vocês conhecerem, então, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo do Casal Partiu.